Um dos momentos inacreditáveis da história do Brasil. Olha isso aqui. Colo, punição corrupto. Cara, o que é isso aqui, velho? Olha a cara do Colo. Eu não vou falar se ele usou algo, se ele fez algo, porque é vivo, pode rolar processo. Mas vocês comentam aí o que vocês acham. Olha o quão alterado está o... Isso aqui é o presidente do Brasil. Inacreditável.